Fala pessoal, mais um Mobvlog começando e hoje é dia de falar de picape, picape média, picape japonesa A gente vai falar de Mitsubishi L231 Sport na sua versão mais completa que a HPE S Então vamos lá que eu vou contar tudo para vocês hoje Então para você que quer saber mais sobre picapes e qualquer outro tipo de segmento, SUVs, hatches, sedãs Não esqueça de se inscrever no canal da Mob Alta, ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente faz Beleza? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com a galera e claro, comente aí deixando o que você acha da HV200 E também das suas rivais e de outros carros que você quer ver aqui no Mobvlog ou em outros quadros do YouTube da Mob Alta Mostrar o visual dessa belezura, eu acho a HV200 uma das picapes mais bonitas que a gente tem no mercado É que com a nova Ranger a concorrência ficou um pouco mais complicada Afinal a Ranger com aquele visual inspirado na HV150 e também na Maverick Ela ficou mais americana a Zassa e aí ficou realmente bem bonita Mas a HV200 tem uma cara robusta que deixa o seu visual bem mais interessante Nós temos aqui os faróis com projetores de LED, os DRLs também são de LED E aqui embaixo nós temos uma outra caixa aqui de iluminação com iluminação também de LED Ou seja, todas as luzes bem branquinhas para ajudar você no dia a dia, na hora que estiver dirigindo, principalmente à noite Esse acabamento branco aqui dá uma sofisticada no visual, de longe parece que tudo é prata, tudo é dessa mesma cor Mas não, é diferente e deixa o visual realmente bonitão Os cromados aqui, como manda o segmento, todas as picapes do segmento, picapes médias tem algum tipo de acabamento Menos algum tipo de acabamento em cromado, menos a Nissan Frontier Pro Forex Que gosta bastante do preto, então acaba abdicando do cromado Mas tirando ela, todas as outras picapes do segmento mantém algum tipo de aplique desse jeito E aqui dá para a gente ver um pouquinho mais embaixo um novo acabamento em branco Um azul bem bonito, escolhido pela montadora E aqui o visual é completado por peças em black piano Que deixa o visual realmente bonito Parece a cara de um SUV E realmente ela tem uma acústica melhor do que as das picapes médias Não chega de ser de um SUV Mas lembra bastante os carros de passeio, já que a gente já mencionou isso Mas vamos continuar dando um giro aqui pelo visual para a gente conhecer mais Nós temos peças cromadas aqui também na capa dos retrovisores Nas maçanetas e aqui no rack de teto Aqui na traseira, que dá para vocês terem uma noção melhor do porte dela Olha só, nós temos cromados aqui ainda Na assinatura, com o nome do modelo e também da versão Mas o para-choque não tem esse tipo de acabamento É da cor da carroceria É difícil a gente ver no segmento algo desse tipo Afinal, geralmente a gente tem o acabamento em cromado Principalmente aqui atrás Nas lanternas aqui, como vocês podem ver Nós temos a iluminação halógenas aqui Mais assinatura em LED da vanterna E olha só que legal Nós temos rodas, belas rodas de liga leve aqui De 18 polegadas, pneu 265-60 Mistura de amontado com preto brilhante É que aqui já está um pouquinho sujo que a gente rodou bastante com ela Mas mistura esses dois acabamentos e fica realmente bem bonito Bem interessante Aqui dá para vocês verem o tipo de suspensão que ela tem Que é o de feixe de mola, como a gente está habituado a falar no mercado Estribo lateral Esse estribo aqui é de plástico E nós temos Uma capota marítima Mas uma capota que você vai encontrar Mais como acessório Uma capota que não é tão legal de se abrir assim Vou mostrar aqui para vocês Já que a gente está mostrando falando visual Como vocês puderem perceber Vou até abrir de novo Olha só o peso da tampa da caçamba Não tem amortecimento Não tem nada para ajudar nesse sentido E é realmente bem pesado Deu para ver o quanto ela bate E olha só Aqui é uma espécie Como se fossem roldanas Não é roldanas Mas é para escorregar nesse cabo de aço que tem aqui Isso torna pouco prático Porque a gente tem que fazer bastante força Para desenroscar E fazer correr Além de tudo A gente tem esse barulho Chatinho quando corre E olha Toda essa força que eu fiz Só para arrastar isso E aí depois Tem que fazer força de novo Para fechar Então Não é Um item Tão interessante assim Vocês podem até encontrar Outros tipos de capota Que sejam mais eficientes Do que essa No caso E aqui a gente ainda tem Um bedzinho lateral Com acabamento em preto E também Cromado aí Só para ficar Dar aquela incrementada No visual Um detalhe interessante Que eu já ia me esquecendo Essa curvatura do vidro aqui Olha só Ele não vai Não tem um formato Não é um ângulo reto Como a gente vê No dianteiro Aqui olha Olha só a curvatura Da linha de cintura Puxando realmente Para cima O vidro Ele fica mais curto Nessa parte Olha só Interessante né Diferente do que a gente está acostumado a ver Quando a gente fala de dimensões Vale lembrar que isso é uma picape média Ou seja Ela vai ser bem grande Mais difícil de usar dentro da cidade 5 metros e 37 de comprimento Por 3 de entre-eixos A gente ainda tem 1,82 de altura E 1,79 de largura Nós temos uma picape bem grande Mesmo assim Ela é menor do que uma Ford Ranger Por exemplo E tem dimensões próximas Menores também Em alguns casos Que a S10 Então É uma picape estreita Isso vai prejudicar um pouco o habitáculo Principalmente para quem vai na segunda fileira de bancos Mas nós temos uma picape Que sabe aproveitar a sua cabine E melhorar o espaço interno E é isso que a gente já vai falar Porque antes A gente vai vir aqui na caçamba Falar um pouco de capacidades Afinal Estamos diante de uma picape Com motorização a diesel E o que isso quer dizer? Que nós temos Mais de mil quilos Ou seja Ela carrega mais de uma tonelada Mais de mil quilos de capacidade Aqui na caçamba São cerca de mil litros De volume Na caçamba Ou seja De litros Para carregar Carga E a capacidade de carga máxima Ultrapassa aí Uma tonelada Afinal Todo carro Toda picape diesel no Brasil Obrigatoriamente Tem que levar Mais de uma tonelada De carga Olha só Aqui nós ainda temos Câmera de ré Sensores Traseiros Aqui de estacionamento Lá na frente Também tem Eu posso mostrar aqui Para vocês Fica bem na parte de baixo Do para-choque Está perto aqui Dos faróis E agora Vamos para A parte interna Falar Justamente Do espaço interno E também do acabamento Começando pelo acabamento Olha só Toda essa superfície aqui É em plástico rígido Não tem Nada Maceu a toque Aqui para o braço Só O encosto Lateral Aqui no caso Que tem Uma espécie de couro Com essas costuras Em tons diferentes E o acabamento Em black piano E também Usando prateado E aqui a gente ainda tem Um porta Copos Na verdade Um porta garrafa Tá Soleira Da cor preta Acabamento dos bancos Os bancos São bem legais Tá Um belo acabamento De banco A gente tem aqui Couro sintético Tá Perfurado Como vocês podem ver aqui Na parte central Dos bancos Olha só Tanto no assento Quanto no encosto O assento central Não tem esse tipo De acabamento É diferente Tá E carrega ainda Um descansa braço Com Dois porta copos Fechando aqui Dá para a gente ver O outro banco Como é também O mesmo nível de acabamento E as costuras Como a gente vê ali na porta Combinando Tá Aqui o encosto dos bancos A gente vai ter Revisteiros Tanto atrás do motorista Quanto atrás Do passageiro Mas Nada de coisas tecnológicas Como Uma porta USB Aqui para carga lenta Ou qualquer tipo De coisa Assim Nós não temos Nada aqui Nenhuma porta 12 volts Tá Para fazer a adaptação De um carregador Só um porta treco Aqui Então Isso aqui Até parece uma base Para a gente inserir Umas portas USB Mas de fato Não entrega Mesmo sendo A versão mais completa Fica devendo O túnel É um pouco elevado Mas é o que a gente Já espera de uma picape média Por conta do eixo cardan Que leva a tração Ali para as rodas Traseiras E agora a gente vai entrar Para mostrar O espaço interno Olha só O banco aqui Já está ajetado Uma pessoa da minha altura Nós temos ainda Aqui Um palmo fechado Para os joelhos Tá Para a cabeça Deixa eu virar aqui Para vocês me verem Para a cabeça A gente tem quatro dedos ainda Tá Lembrando que eu tenho 1,87 de altura E o banco da frente Já está ajetado De uma pessoa Da minha altura também Que é 1,87 Então a gente tem Bastante espaço interno Nesse sentido De comprimento De entre-eixos Tá Bom Para a cabeça Também é ok Mas quando a gente Fala de ombros Fica um pouco mais complicado O meu ombro Como vocês podem ver Já está invadindo aqui O assento central O que isso quer dizer Que se senta uma pessoa Mais ou menos Da minha estatura Aqui desse lado Não vai caber Uma pessoa adulta No assento central Só uma criança mesmo Ou então é melhor Só viajar em quatro pessoas Para que haja conforto Até porque Aqui a gente tem um console central Que invade bem A fileira traseira Do carro E dá bem no meio Da canela Ou seja Não vai ser confortável Encarar várias distâncias Na verdade Uma viagem De longa distância Com esse carro aqui Então é bom Já pensar E imaginar Crer que esse carro Vai levar Quatro pessoas Que aí sim Ficará mais confortável Essa viagem Ponto interessante É aqui ó Que a gente controla a luz Então quem vai aqui atrás É quem realmente controla Aqui no caso E pra cá É que a gente aciona O ar condicionado Que vai vir aqui Para a segunda fileira de bancos Vem do teto Ponto muito positivo Interessante Por que? Eu vou explicar o motivo Quando a gente tem Esse recurso Saindo daqui da fileira Daqui do centro Ou daqui por exemplo Como a gente vê nos SUVs Já tem picapes rivais Como a própria Ranger Quando tem alguém Sentado aqui No assento central Ele atrapalha Porque o joelho Fica bem na frente Fica bem assim ó Então não passa o ar Ou então se tá carregando Alguma coisa Não passa o ar também Pra ajudar a refrigerar Aqui a cabine Então quando sai daqui Não tem impeditivo Vai ajudar a refrigerar E não vai ter nenhum tipo De problema Pra você resfriar Aqui quem vai Dentro da cabine No caso Os passageiros de trás Porque os passageiros Da frente Já tem as suas próprias Saídas de ar condicionado Então esse é um ponto Bem interessante Bem importante Agora a gente vai Pular ali pra frente Pra continuar falando Sobre isso Aqui na fileira da frente A gente vai ter o mesmo Nível de acabamento Que a gente vê ali atrás Plástico rígido aqui Nada de uma parte Mais macia Pra encostar o cotovelo Mas nós temos aqui No painel das portas Esse tipo de acabamento Mais com couro Aqui né Mais macio Tá Aqui black piano Todos os controles Pro motorista Não tem aqui A regulagem Do retrovisor externo Porque ela vem aqui No painel Tá bom Assim como A partida por botão Do lado esquerdo Não do lado direito Como a gente tá acostumado a ver Que lembra Os Porsche Bem de longe Mas lembra Os Porsche né Olha só Os bancos do motorista Aqui tem regulagem elétrica Pra altura Profundidade Tá E também Do encosto O nível de acabamento É o mesmo Que a gente viu ali atrás Tá Bancos de couro Com aquela costura Em tom diferente E o que eu gosto Bastante É que essas partes laterais São bem cheias Bem grandes E bem pra frente Ou seja Quando você senta no banco Ele te abraça bem Na região do tronco Além de tornar A condução mais confortável Principalmente Em longas distâncias Você se sente mais seguro Em dirigir Um carro Desse tipo Aqui Tem alguns comandos De sistemas Semi-autônomos Do carro Muito importante Frenagem autônoma Alerta de mudança de faixa Não tem assistente Dá pra fazer a correção Mas nós temos o alerta Então Tem alguns itens Interessantes aqui Quando a gente Pula pra cá Eu vou ligar a picape Porque Nós estamos com o volante Todo mexido Que eu deixei ali Pra vocês olharem a roda Ou seja Pena pedal Partida no carro Vamos virar o volante Agora sim Tá certinho Parou de apitar Vamos mostrar mais coisas aqui Nós temos pedal shifts Aqui Tá Se não me engano É a única picape Ou uma das poucas Unidades Das poucas picapes Que oferecem isso Agora eu não me lembro Ao certo Se a Amarok Oferece Mas a Ranger Por exemplo Não tem A Frontier Não tem A própria Chevrolet S10 Não tem Esse tipo de recurso Então Diferente Da maioria Dos picapes Que só vai oferecer Trocas manuais No câmbio Tá Ela tem aqui Atrás do volante Ponto bem importante Ponto positivo Aqui são os ajustes Pra gente mexer Na central multimídia Tá E aqui a gente mexe No sistema Semi-autônomos do carro Aqui mais abaixo A gente vai mexer No computador de bordo Que está envolvido Aqui num cluster Analógico Nós temos Analógico aqui Analógico aqui E o cluster Aqui Cluster que é bem Completinho Dá pra gente Alterar aqui E ir pegando Outras informações Sobre ele Sobre o carro Na verdade Então tem bastante Informação aqui Cluster bem completinho Visualmente Mais bonito Do que o da S10 Na minha opinião Mas Que pra um carro De 300 mil reais Como é o caso Dessa versão aqui Fica faltando Um cluster digital Como a gente já vê Na Ranger Quem sabe aí A Mitsubishi Não olhe com bons olhos Pra que Futuramente A gente tenha Um cluster um pouco Mais avançado Assim como uma central Multimídia também Essa central multimídia Vem de série Na JBL Tem algumas funcionalidades Interessantes Como o Waze Já integrado Mas Ela ainda é um pouco Arcaica Antiga E sai perdendo bastante Quando a gente vê a Ranger Com aquela tela Gigantesca Então Ela é fácil de mexer Tá intuitiva Mas a tela É realmente Muito pequena Pra um carro Desse tamanho Quando a gente Olha aqui O painel Desse tamanho Acaba se perdendo Então seria interessante Que a gente Tivesse uma tela Um pouco maior Ou então Até mais colorida Pra chamar mais Atenção Do usuário Então Fica aí A dica Pra que a gente Tenha Uma Uma Central multimídia Um pouco maior Os botões físicos Aqui Do ar condicionado Não incomodam São bem Fáceis de mexer Intuitivo Pra gente Achar a temperatura Achar o automático E também Controlar a ventilação Se for o caso De você não usar o automático Mas A assinatura laranja Remete muito Principalmente Os Renault Mais antigos Os Logan Os Sandero Deixa a visão Um pouco mais velha Do que essa picape Merece entregar Afinal Nós temos Um visual externo Extremamente jovem Bem bonito Com linhas robustas Bem marcado Mas aqui no interior A gente vê Algumas coisas Mais antigas Como a própria Central multimídia Aqui bem pequena As luzes laranjas Aqui E até mesmo A peça Do painel Aqui Que poderia ser Um pouco mais reta Como as últimas Picape já tem saído Pra realmente Entregar O que a gente Já está acostumado A ver no mercado Nessas Picape Mais modernas Então Um visual mais chapado Aqui seria melhor Por dois motivos Além de ter Mais modernidade Casar com o que O design atual Tem entregado De todas as marcas Até de SUVs Com uma peça Mais chapada Melhora também O espaço interno Afinal Quanto mais recuado For o painel Melhor vai ser O espaço interno Aqui embaixo A gente tem Algumas outras Funcionalidades Como As portas USB Aqui estava solto Eu acabei de fechar Mas Nós temos duas portas USB Que vão fazer a conexão Da central multimídia Sempre via cabo Nós temos ainda Uma portinha aqui Doze volts Para você fazer a conexão E colocar até mais USB Se precisar E aí A gente ainda tem Alguns comandos Como o do próprio Sensor de estacionamento Aqui como vocês podem ver Nós temos ainda Um porta Objetos aqui Que não é tão fundo É raso Tá Mas é interessante E nós temos ainda Uma pecinha Aqui ó Não sei se vai dar Para mostrar direito Mas que é basicamente Aqui ó Tá vendo Essa daqui mesmo Basicamente Para a gente encaixar A chave Do carro Que vai dar Para ter uma noção Melhor A gente põe aqui Ali ó Tá certinho A chave Do carro Mas aqui atrás A gente vai ter O câmbio né Como eu mostrei E ele tem Uma parte importante Que é interessante Que eu gosto bastante Que é Essa parte O desenho né Do câmbio Para a gente encaixar Nas marchas Então é melhor Do que aquele Que é reto Na minha opinião A gente ainda tem Controle de descida Aqui no caso E o seletor Do controle de tração Na verdade O seletor de tração Do carro Que é 4x2 4x4 4x4 Com reduzida Só você mexendo aqui E já vai aparecendo Ali no painel Tá A funcionalidade E aí você ainda tem acesso Para ver realmente Como você está rodando Com o carro Você é na tração traseira Você é na 4x4 Está na reduzida Então Bem interessante Tá O freio de estacionamento Sempre manual E aqui a gente ainda tem Um porta objetos Tá Que não tem Porta USB também Então porta USB Só aqui na parte Da frente Que são essas duas Porta luvas Ele tem um sistema Amortecido de descida Que é bem interessante Nesse caso aqui Não está querendo Nos ajudar a abrir A gente já abriu ele Em alguns momentos E ele tem A descida Controlada Não cai com tudo Como a gente vê Na maioria dos carros Bom Dito tudo isso Vocês já conheceram Um pouquinho mais Aqui da picape Dá para ver um pouquinho Mais do interior dela E agora é hora De rodar Para falar sobre As especificações De motor Como ela roda E como é Andar com ela Na cidade Vamos lá A bordo Do Dev200 Vai lembrar Que a picape média Não é um carro Tão fácil De se guiar Dentro da cidade Por alguns motivos A gente tem um carro Muito grande Como vocês viram Ali nas dimensões É um carro Que tem mais de 5 metros De comprimento 3 metros de entre-eixo Por exemplo No caso Dev200 Então É um carro Mais difícil De manobrar É um carro Que não é toda Vaga que vai caber Ou seja Você vai ter dificuldade Para andar Por exemplo Para encontrar Um lugar legal Para estacionar Dentro de um shopping Porque as vagas São apertadas Eu tive essa dificuldade Durante O tempo Que eu fiquei Com a picape Então Esse é um problema Que você vai encontrar Então Vaga de prédio Também é complicado Então vale lembrar isso Antes de você Colocar na cabeça Que vai comprar Esse carro aqui E justamente Para conduzi-lo Dentro da cidade É um carro Realmente Para lugares Que tem mais espaço Então Território mais Rural Provavelmente Você vai ter mais Sucesso com ela Não só isso Também para testar Todas as suas capacidades E ver Do que ela é capaz Mas a RV200 Tem bastante ponto positivo Um deles Em relação As outras Picapes médias Com exceção Da Ranger Que é um projeto novo Ela é a que tem A melhor Vidação acústica O que isso quer dizer Que é a que Menos vai ter ruído Interno A gente ouve pouco O motor Muito diferente Da Chevrolet S10 Por exemplo Que a gente ouve Bastante ruído Aqui dentro da cabine E o motor Turbo diesel É o motor Que faz mais barulho Na S10 A gente ouve muito Na RV200 A gente ouve bem pouco Claro que não é igual Da Ranger Como eu já disse Porque o da Ranger A sensação De que a gente está Em um carro De passeio De fato Como se fosse um SUV Mas aqui A gente tem pouco ruído Interno Segura bem O que vem De fora Então Um ponto muito positivo Para a vidação acústica Desse carro Uma outra qualidade De RV200 É que ela consegue Arrastar menos A carroceria O que isso quer dizer Quando a gente entra Em uma curva Um pouco mais rápida As picapes médias No geral Construídas assim Em chassi Cabine Ela tem Como se fosse Uma regra Escorregar um pouco A cabine Rolagem de carroceria Claro que não é igual Da Amarok Amarok tem Quase nulo Arrasto Ela é a melhor Nesse critério Assim Mas A gente ainda tem Sim Uma Uma vantagem Em relação As outras picapes Como a Chifra S10 Por exemplo Até a própria Hilux A RV200 Acaba arrastando menos A carroceria Torna sim A nossa experiência De condução Melhor Mais segura Nesse caso E aí Ainda tem o adicional Do banco Abraçar bem O tronco Então Mais isso Para ajudar Nessa condição De que A gente vai Sempre estar Seguro Dentro Do carro Em relação A suspensão Não tem segredo Sem peso Lá na traseira Não tem como Ela balança Ela pula bastante Quando a gente passa Em observações Da via Isso igual As outras picapes A única coisa Que eu não gostei Tanto aqui Foi da direção Ser um pouco Mais pesada Para a gente usar Em ambiente urbano Sei que é mais seguro A gente dirigir Na estrada Com uma direção Que seja mais pesada Para a gente sentir O carro mais na mão Mas nesse caso Dependendo da manobra Que a gente vai fazer Principalmente em lugares Mais apertados Que exige mais manobra Mais exterço Acaba se tornando Um pouco desconfortável Porque acaba fazendo Força demais Mais do que As rivais Nesse sentido Mas uma coisa Que eu gostei bastante Também é o casamento Do motor Com o câmbio A gente tem o motor 2.4 turbo diesel Aqui entrega 190 cavalos De potência Uma boa Uma boa quantidade Embora as picapes Hoje já estão Entregando mais Como a Ranger Que agora A nova referência Que é a mais nova Já está entregando Mais de 250 E nós temos 43,9 kg de torque O câmbio automático É de 6 marchas Não há trancos Nas trocas Como a gente vê Na Chevrolet S10 Por exemplo Nem mesmo Quando você seleciona Faz uma seleção No câmbio Ou seja Tira de drive E vai fazer a manobra Põe Para dar ré Por exemplo Em alguns casos Como a Chevrolet S10 Mesmo que eu exemplifiquei Aqui ela dá Uma espécie de tranco Quando a gente faz Essa seleção Aqui na Chevrolet S10 É mais tranquilo O engate é mais suave Em todos os sentidos Tanto nas trocas Sequenciais de marchas Até na seleção Do câmbio Então Esse é um ponto Muito positivo Porque torna Realmente A condução Mais prazerosa A gente não tem Solavancos Durante Um passeio Uma viagem Por exemplo Quando a gente fala Do desempenho Ela fica mais ou menos Só para vocês Terem uma referência Na média Do segmento Tem umas picapes Que são mais rápidas Como a própria Ranger Amarok Por exemplo Mas tem picapes Mais lentas Então ela fica Mais ou menos Na média De desempenho Consumo Ela também fica Ali Numa faixa média A gente faz 9,2 Na cidade Com diesel E 10,2 Na estrada Também com diesel Uma medida boa Para um carro Desse tamanho Desse porte Então Uma medida boa De consumo De combustível Não é dos melhores Como a gente vê Na própria Chevrolet S10 Que é bem econômica E também na Hilux Que é mais ainda Mas é melhor Do que a Ranger Do que a própria Amarok Que é a mais beberrona De todas Para a gente dar Um panorama geral Aqui O que faltou Realmente Para que a EV200 Se fosse a melhor Picape do segmento Nesse caso Atualização Seja de clusters Seja de central multimídia Torná-la mais jovial E também Mais Mais atual Nesse caso Outra coisa Que faltou A gente ter O motor Um pouquinho mais forte Já que as picapes Novas Estão vindo Ela tem uma boa potência O motor Que não falta Isso Para explicar direito Mas as rivais Estão chegando Com tudo aí Então é mais importante É importante Que ela entregue Também mais potência E mais torque Em relação A prazer Para dirigir Ela entrega bastante Nós temos aqui Como eu já disse Uma picape Que tem um bom casamento De motor e câmbio Faltou realmente Atualização interna Porque a externa Realmente visual Na minha opinião Segue impecável Ainda é uma das mais bonitas Do segmento Faltou também Um pouquinho mais de cuidado Com o acabamento interno A gente tem plásticos De boa qualidade Nesse sentido Mas faltou Partes macias Ao toque Principalmente Para o cotovelo Do motorista E dos passageiros Ali Porque sempre Mantém o braço Apoiado E para fechar Claro Faltou alguns itens De segurança Faltou um controle Um controle de cruzeiro adaptativo Um alerta de mudança De faixa Mais consistência Para que ele Corrija E acerte o carro De novo Na faixa De rodagem Do carro Então Isso seriam Itens mais importantes Hoje a gente vê Carros bem mais baratos Entregando esses itens E uma picape De 300 mil reais Realmente A gente espera Que entregue Coisas desse tipo E você pode me perguntar Renan Tá, mas por que A V200 não vende mais? Olha O segmento de picapes É muito concorrido Isso é um primeiro ponto Que a gente tem que levar Em consideração Tem picapes Muito consagrados Como Hilux Ranger A própria S10 Tá Então O que precisa O que a V200 precisa Realmente É Conquistar um pouco mais O cliente E ter uma oportunidade De mostrar o seu potencial Ou seja De que as pessoas Conheçam ela Porque realmente Ela é superior A Chevrolet S10 Por exemplo Ela é superior A Nissan Frontier Então Só citando Exemplos de picapes Que a gente tem no mercado Hoje Ela não é superior A Ranger Tá E também Não é superior A Hilux Mas entrega Um custo-benefício Interessante A gente tá falando De uma picape De R$300 mil Que entrega Bastante coisa Um volume de ruído Baixo Não Não falta Potência e torque E tem um bom casamento Entrega uma boa Condução de direção Então Esses são pontos Que devem ser Levados bastante Em consideração Em capacidades Ela vai levar A mesma coisa Na caçamba Então É Mais de uma tonelada Ou seja Então É uma picape Que precisa De uma pequena chance Aí Pra conseguir Emplacar Mais unidades E agora Quero saber De você O que vocês Acha que falta Pra R$200 Vender um pouco mais Ou então Qual você acha Que é a principal picape Ou a melhor picape Média Do segmento Do Brasil No caso Então Deixe aqui nos comentários A opinião De vocês Não deixe De curtir Esse vídeo Se inscrever No nosso canal Ativar o sininho Pra ficar por dentro De todo o conteúdo Que a gente faz Claro Compartilhar Esse vídeo Com a galera E não deixar De nos acompanhar Porque aqui Na MobiAuto Tem tudo Sobre o mundo Automotivo Eu vou andar Mais um pouquinho Com ela aqui E agradeço A vocês Pela nossa Visualização Falou pessoal Até a próxima Transcrição